Bem vindos a escola de pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia rapaziada, pipa terapia É o seguinte, no especial de raias já ensinei algumas coisas bacanas e hoje eu vou ensinar pra vocês a raia Que o Breninho, meu parceiraço lá do Pipa Combate, adora soltar, que é a raia o que? A raia Sputnik A raia Sputnik, o Breninho ele gosta de umas coisas bem particulares, eu acho o Breninho um cara fantástico Mano, ele gosta daquelas raias jangadão, aqueles negócios tão pesadão, pipão das antigas E até a Sputnik dele, vocês veem que ela é bem grandona, eu acho que aquela folha dele é uma folha 60 por 60 Porque ele gosta de coisas grandes, ele gosta de fazer um bagulho legal, né? Tipo, coisas grandes é, entenderam, né? Sem zoar o cara, pô, sem zoar o cara Mas ele gosta assim de coisas, de pipas grandes que pegam pressão, ele gosta daquela laça de linha esticada E eu acho isso muito legal, não desmerecendo o Rafinha, que o Rafinha também é outro cara que laça muito Eu já aprendi muita coisa legal com ele, principalmente com a Velocer lá Mas eles tem gostos bem diferentes um do outro, eu acho que é isso que junta as duas coisas E os caras são esse fenômeno que a gente tá vendo aí na internet Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma raia Sputnik Só que o seguinte, a raia Sputnik é uma raia normal e ela tem aquela abinha embaixo na folha E eu vi alguns vídeos aí que o pessoal ensina você a fazer uma raia normal Depois colar dois bicos ali pra fazer a parte de baixo Fica legal, fica legal, dá um destaque bacana Então eu vou ensinar vocês a fazer essa raia hoje Dentro de uma folha normal, 50 por 50 Que eu acho que é um tamanho legal Eu fiz uns testes aqui, é um tamanho legal pra você levar pra combate Então você usa folhas 50 por 50 Elas ficam muito rápidas e muito boas Só que o vídeo de hoje não é só isso Eu não vou ensinar você só a fazer isso O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença De uma Sputnik de papel E uma Sputnik de sacolinha, plástico, celofane Um material que aguenta mais a pancada Como ela tem aquelas abinhas na parte de baixo O papel acontece o que? Quando você farpa a laça, o vento tá muito forte Puxa daqui e puxa dali De repente do nada ela começa a dar de lado Por quê? Porque caiu um pedaço do papel na parte de baixo Já arrancou o teco fora E aí não tem mais o que fazer Você pode botar um durex ali? Pode Mas não vai adiantar nada Vai rasgar do mesmo jeito, vai estourar tudo Então eu vou fazer uma de papel pra ensinar vocês Mas essa dica que eu vou fazer serve tanto pra papel, plástico, celofane Só você usar as colas certas pra fazer as outras raias Você vai conseguir fazer do mesmo jeito Mas a Sputnik, assim como a Tomahawk, é um tipo de raia que só serve Só fica legal se ela for feita de plástico ou de celofane Por quê? Porque as duas tem aquelas abinhas embaixo Então conforme você vai puxando e batendo aquilo vai rasgando E ela começa a ficar pensa Então a gente vai fazer os testes aqui Vou mostrar pra vocês a de papel A gente vai botar ela no alto Vai dar umas desbicadas com ela, dar uns puxão Depois eu vou mostrar como voltou a folha Vou fazer com a de celofane Já tá pronta a de celofane Vou botar no alto Vou fazer os mesmos testes Do mesmo jeito Pra vocês verem como voltou a folha E vou fazer uma também, já tá pronta também Uma de saco de lixo Grandona, estilo que o Breno gosta A folha dela é 60 por 60 Então ela é largona, é jangadão De saco de lixo Então tipo, você pode fazer de qualquer modelo Não é desmerecer nessas raias Mas essas raias só ficam boas, boas mesmo Se você fizer elas de plástico, certo? Então hoje eu vou ensinar você a fazer ela Sem emenda na folha Vocês vão gostar pra caramba Vamos pra bancada E antes de começar Deixa o like Inscreva-se aqui na Escola de Pipeiros Espero que vocês gostem muito desse conteúdo Essa raia é uma raia muito top Vocês podem fazer que vocês vão gostar, beleza? Então tamo junto Vamos pra bancada Vamos fazer essa raia Depois no final do vídeo Vocês acompanhem os testes Então rapaziada Aqui é o seguinte, coisa simples A gente tá aqui com uma folha 50 por 50 A gente vai precisar de uma valeta central De bambu de fibra No afinador de 50 De 50 centímetros Ou numa fibra 2.0 E Uma valeta de enverga De 61 centímetros Aqui que eu tô usando é 1.8 Tá? Também pode ser 2.0 Geralmente quando a gente vai fazer raia O que o pessoal fala? Dobra aqui, certo? E aí você vinca E depois no caso de você fazer a sputnik Você vai colar dois bicos aqui embaixo Essa que eu vou ensinar pra vocês é diferente É sem emenda Então você não vai dobrar ela de aqui De diagonal aqui, tá vendo? De bico pro bico Você vai dobrar ela aqui no meio Vai dobrar ela aqui no meio Tá? Dobrou ela aqui no meio certinho Vinca aqui a folha Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a parte de cima Vai ser essa daqui Você vai pegar aqui a parte de cima Vai dobrar aqui a folha Tá vendo? Ponta com ponta Certinho E a gente vai fazer o que? A gente vai tirar Esse pedaço aqui fora Você vem aqui A gente tirou esse pedaço aqui fora É isso como eu falei pra vocês Tanto pra celofane Quanto pra seda É a mesma coisa Agora a gente vai colar A valeta central Aí ó A gente cola aqui a valeta central Deixa aqui em cima Meio centímetro Pra gente poder fazer a dobra E você cola aqui a valeta central Aqui ó Certo? Se você quiser dar uma esticadinha aqui ó Você dá uma esticadinha por baixo na folha E fica aqui certinho Aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai colar A valeta lateral Então você vai vir aqui ó Vai passar a cola aqui Aqui na ponta você dá umas três passadinhas Eu gosto já de dar uma Passada com o dedo na cola Pra aderir bem E aí o que que a gente faz ó Você pega a vareta Vê qual lado que ela tá envergando ó Coloca aqui E já vira aqui a pontinha Certo? Trava ela aqui Faz a mesma coisa aqui do outro lado Aí ó A gente pega aqui ela aqui ó Vira ela ao contrário Pega aqui ó Pega aqui a vareta Posiciona ó E faz a dobrinha aqui ó Aí você pode passar a cola no restante todo Dois lados ó Eu já pego um pedacinho de durex ó Aqui na parte de baixo Tá vendo? Eu coloco aqui um reforçinho aqui ó Porque essa parte aqui já É mais fácil de rasgar E aí ó Tá pronta a nossa Sputnik ó Sem emenda aqui na lateral Tá vendo? Na folha inteira Você só dobrou a folha no meio E cortou o bico Você não dobrou a folha em diagonal Você dobrou a folha no meio Como mostrei aí Aí pra vocês Então aqui Tá pronta a Sputnik Sem emenda nenhuma Facinha de fazer Essa Sputnik aqui Ela fica com 35 por 35 Aqui em cima 35 por 35 Tá? No papel 50 por 50 Ela vai dar esse tamanho E essa medida dela aqui é muito boa Então você pode fazer ela Tanto assim Quanto você pode fazer ela De celofane Vou mostrar pra vocês As outras duas que eu fiz Ó A outra que eu fiz Essa daqui ó Mesmo tamanho Com papel celofane Tá vendo? Cabeça dela aqui ó Três dedos aqui na lateral Certo? Então essa aqui é celofane Como eu falei pra vocês No começo do vídeo E fiz uma jangadona Igual que o Breninho gosta de soltar Essa daqui já tem 48 48 por 48 Ficou esse sacão aqui Tá? E essa aqui já é saco de lixo Entendeu? Daqui eu fiz saco de lixo Então é a mesma coisa ó A dobra dela aqui Eu só dobrei o saco de lixo no meio Eu cortei o bico aqui em cima E já fiz ela direto Então agora vocês vão ver aí Os testes que a gente vai fazer Com as três Principalmente por causa Dessa parte de baixo aqui ó Que no papel de seda Vocês vão ver só Fica bonito no alto? Fica Mas arrebenta tudo Então o plástico e o celofane Vai bem mais fácil Pra esse modelo de raia Que é a Sputnik Então agradeço vocês Espero que vocês tenham gostado Nos vemos nos próximos vídeos aí E acompanha o finalzinho Os testes que nós fizemos E os comentários em cima desses testes É nóis rapaziada É pipa terapia Então rapaziada A gente vai fazer um teste aí agora Com a Sputnik de papel primeiro Que é a do Sonic Certo? Então ó Você tá com ela no alto Vai dar uns puxão Fazer umas manobras Como se estivesse num combate Combate rápido Certo? Então acompanha aí Pro outro lado Lucas Aí Eu vou fazer um teste aí Amém. Ó, ela já tá dando de lado quando puxa. Porque a velha vai puxar de novo. Ela já vai dar de lado, ó. Tá vendo? Ela já tá caindo pra esquerda. Com certeza a folha dela já rasgou. Já tomou umas mordinas na lateral. Mostra ela aqui, Lucas. Peraí. Peraí. Pode ir um pouquinho mais pra trás. Então, pessoal. Acabamos de puxar ela. Nem editei a parte do vídeo, ó. Olha como ela ficou. Mostra aí, Lucas, a parte de baixo. Ó, mais perto pra vocês verem, ó. Vou puxar aqui no zoom pra vocês verem. Olha só como ficou o estado da folha. Ó. Acabou praticamente com a folha. Mostra o outro lado. Olha aí, ó. Deixa a paradinha aí. Olha só. Picotou tudo. Isso daqui, velho. Fez isso na folha, acabou a pipa. Ela vai dar de lado. Já arrebentou toda a pipa. Certo? Agora a gente vai fazer o teste com a segunda. A gente vai botar a de celofane no alto. Nossa. Então, rapaziada, ó. A gente vai pro segundo teste agora. Que é com a Sputnik de celofane. Ó, e essa Sputnik é com fibra na central, tá? É o mesmo tamanho da de seda. Feita no papel, 50 por 50. Se liga no barulhinho dela. Vamos puxar, Lucas. Olha o barulhinho dela, galera. Pode baixar, Lucas. Pra gente ver como ficou. Levanta ela aí a parte de baixo, ó. Ó, mas repara na folha, ó. O Lucas vai deixar ela parada. Eu vou aproximar ela. Repara que a folha não rasgou. Mas o que aconteceu com a folha? Ela tá toda mastigada. Ela tá como se tivesse batido, né? Acho que tivesse colocado ela numa garrafa. Tá toda dobrada. Tá toda dobrada. Mas não rasgou. Ela não perdeu a qualidade. Ficou muito legal no alto. Top, né, Lucas? Boa? Boa. Boa pra soltar, né? De plastiquinho é melhor do que a de papel, né? Melhor. Então agora a gente vai meter a de sacão preto pro alto. Vamos ver o que dá. Então agora é a última. O que a gente fez. Agora é de saco de lixo. Pô, é saco de lixo mesmo, velho. Sem zoeira. Sem conversa. Pra quem fala, ah, eu não tenho celofane. Ah, eu não tenho isso, ó. Pode ser de sacolinha de mercado, saco de lixo. Sinceramente, a Sputnik de plástico e celofane fica bem melhor. E essa daqui é grandona ainda. A folha dela é 60 por 60. Essa daqui acho que é igualzinha que o Brenin solta, velho. O bagulho pega uma pressão. Ó, se liga. Vou aproximar bem a cruz um dela. Dá uma paradinha nela aí, Lucas. Aí. Ó, se liga só, velho. A pressão que ela pega. Lucas vai dar umas puxões, puxão e umas largadas. Ó a largada dela. Que beleza, hein. Para a mão, Lucas. Pra ver se ela sobe direitinho. Ó. Ó no puxão. Pode puxar o quanto você quiser, velho. Tá. Ó no puxão. Ó. Ó no puxão. Ó. Ó no puxão. Ó. Ó- creatures. Ó joão. Aí rapaziada Não aconteceu nada com o saco de lixo Melhor ainda do que o celofane Como eu falei pra vocês A central dela é de bambu Pra ela ficar mais firme Fibra 2.2 E essa aqui a gente fez no saco 60 por 60 Então ó, ficou top Não rasgou Vocês viram aí acompanhando o autoteste com as 3 Então mano, sem nenhum questionamento Plástico Que é o saco de lixo Ou celofane pra raiz putinique Sem conversa Só fazer do jeito que eu ensinei vocês Dobre o saco, arranca o bico fora Cola as varetas e a putinique Tá pronta, beleza? Então é nóis, agradeço vocês por acompanhar o canal Escócio de Ribeiras, agradeço o parceiro Lucas que ajudou aí Tamo junto, nos vemos nos próximos É pipa terapia Tchau 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 Tchau